O que é isso? Oi, meu carnal. Oi, meu carnal. Nossa, mas não tem que pensar em rio. Carlo! Que palhaçada, que é o meu cara, né, velho? Uhul! Você vai mentir o saco ontem fora do horário de serviço pra ir na academia com você? Fih, meu tempo não é capim, não! É mesmo? Sim! E, meus amigos, mano, hoje estou começando mais um vídeo com vocês. Aqui, mano, no canal do Alba Hort. E é o seguinte, rapaziada, hoje eu tive uma ideia de vídeo bravíssimo. Que é o seguinte, eu vou trolar o Carlão. Léo, quem é o Carlão? Mano, o Carlão é meu treinador. Vocês sabem que eu estou fazendo um projeto de 120 dias. Mano, estou numa competição com o Renato. E tudo mais, tá ligado? Quem não assistiu o vídeo, assista que está muito bom, eu explico certinho. Mas é o seguinte, estou num projeto, quero perder a pança, tá ligado? Quero ficar chaipado, mais forte. E hoje eu vou trolar meu treinador. Eu vou no Burger King e eu vou comprar um montão de lanche. Eu quero ver a reação dele agora, tá ligado? É, rapaziada, eu já estou correndo quase uma hora, 55 minutos. E eu corri, mano, 4KMs. Quase 5 ali, ó. 4KM e 800 metros. Então, mano, eu estou morrendo. E eu vou passar no Burger King e comprar um montão de lanche. Eu vou chegar em casa e vou oferecer para o Carlão. Eu quero ver se ele vai pegar e se ele vai me deixar comer. Mano, eu quero ver muito a reação dele. Então, hoje eu vou trolar o Carlão, rapaziada. Bom, rapaziada, então é isso. Já finalizei a minha corrida. Vou passar lá no Burger King. Mano, esse vídeo vai ser top. Ideia. Olha lá meu bebezão ali, ó. Ai, que coisa linda. Ó, quilômetro 5. Corri 5km hoje, rapaziada. Você está louco. Meio dia agora, hora do almoço. O Carlão vai estar lá em casa. Pronto com a minha marmitinha fit. Mas não se preocupe. Que que é isso? Para de divertir. Obrigado. Mano, é... O Carlão vai estar lá em casa com a marmitinha. Vai ser um vídeo muito bom, mano. Eu não sei se ele vai deixar eu. Se ele vai comer junto. Ou se ele, tipo assim, vai brigar comigo, tá ligado? Vai, bora. Nossa, esse carro é muito lindo, velho. Você está louco. Bora, bora, bora. Mano, estou cansado, hein, rapaziada. Meu Deus, velho. Rapaziadinha, cheguei aqui no Burger King. E por que eu vou trolar o Carlão, rapaziada? Teve um dia, mano, no vídeo do Gui, que eu estava comendo, mano, um Burger King. E o Carlão, ele chegou em mim brabão, mano. Por que eu estava comendo um anjo e ele arrancou um anjo da minha mão na frente de todo mundo, tá ligado? Eu fiquei mó sem graça. E velho, olha a cena aí. E essa lente vai fazer os meus... E esse filme. Ele vai levar só o celular para o Jalapão. É verdade. É verdade, é verdade. É que a minha lente, se eu comprar hoje, não dá tempo de chegar no Jalapão. Talvez ela é muito ruim. Sim. Só que por causa da lente também. É, eu imagino uma lente, você comprando uma lente dessa vai... E é que assim. Olha isso aí, velho. Como que faz essa viado? Nossa! É, rapaziada, vocês viram, mano, o Carlão pegou o anjo da minha mão, bravão, falou que eu não podia comer. Então, mano, vamos ver hoje. Ele vai ficar muito bravo, de verdade. Você tá louco? E eu tenho que gravar um vídeo, mano, vindo aqui no Burger King de Porsche causando, tá ligado? Que rapaziada coronada ia acabar com tudo. Mas hoje não vai ser esse dia, não. Hoje vamos trolar o Carlão. Boa tarde, bem-vindo Burger King. Oi, tudo bom? Eu vou querer cinco lanches daquele pequenininho. Eu tenho um cheeseburger, chicken junior e um rodeio, amigão. Me vê dois cheeseburgues, um rodeio e um do outro. Dois cheeseburger, um chicken junior e um rodeio. É, quanto que vai dar? Bom, é cinco lanches que você quer? É. Eu registrei quatro. Você vai querer que coloque mais um, mais um, mais um rodeio? Pode ser. Beleza. Mas você quer mais um, mais um, mais um rodeio? Pode ser um rodeio. Aceita Pix? Uhum. Ah, então fechou, então. É, rapaziada. Ela não vai brigar comigo. Olá. E aí, tá na boa? Tranquilo? Tranquilo? Salve, salve. Ô, seguinte. Esse lanche aqui nem é pra mim, acredita? Mano, eu tô num projeto, ó. Fit, que o meu personal Carlão... É. Vixe Maria, ele vai ficar doido. É. Falou, mano. Tamo junto. Fala pra rapaziada deixar o like nesse vídeo aí. Deixa um like. Tamo junto. Mano, vamos nessa. Falou, nego. Bora, bora. Meu amigo. Não vou pegar a frente do... Olá. Oi, deixa o like no vídeo aí. Tchau. Vai cortar, né? Vou. Ae. Bora, bora. Meu Deus, mano. Eu tô com medo desse vídeo. Ai, lanchinho. Ai, ai, ai. Olha aqui, mano. Ai, que gostoso. Rapaziada, eu voltei aqui. Eu tinha descido ali, ó. Mas é o seguinte. Eu tô até tremendo, mano. Tem um moço ali, que ele tá com uma plaquinha. E a... Ele tá escrito fome, mano. Manja. Deixa eu parar ali. Ô, nego. Eu vou parar aí e te dar um lanche. Valeu, irmão. Obrigado. Deixa eu dar uma volta ali. E o pior é que eu tava aqui, ó. Só que na hora que eu passei, eu passei do outro lado. Aí, mano. Não deu o tempo, tá ligado? É. Agora eu vou dar porque, mano... Os moleque lá em casa, graças a Deus, tem condição de comprar, tá ligado? Lanche. Aí, o moço ali... Mano, eu tava naquela outra faixa, ó. Aí, não deu aqui. Ele não me viu. Irmão. Tá, esse aqui. Obrigado. Peraí, tem mais um aqui, ó. Ó, nego. Fica com Deus, tá, mano? Fica com Deus. Amém. Mano, tipo assim. Eu voltei aqui, tipo... Falou, mano. Fica com Deus. Mano. Tipo... Opa, tudo bom? É, mulher. Tamo junto. Tipo, eu peguei os lanches pra gravar outro lado de lá com o Carlão, tá ligado? Mas, tipo, eu sei que os moleques que lá em casa iam comer, mas graças a Deus os moleques tem dinheiro pra comprar. E se ele quiser, eles compram, tá ligado? Eu fiquei com três lanches ali pra... Pra... Pra fazer o vídeo e tudo mais, dar pros meninos lá em casa. Mas, mano, cinco eram exageros, tá ligado? Então, vem pra quem necessitava. Não precisa de tudo isso. E... E bora, fi. Bora, bora, bora pra casa. Bora pra casa gravar o vídeo e eu só quis... Tá ligado? É, tá ligado. Vocês entenderam. Bora pra casa. Cheguei! Cheguei em casa. Delis, Delis. Vamos ver quem tá aqui. Papum, pirulito, pão doce. Ai, quero ver a casa do Carlão, viado. Ô, Gabi, vem cá. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Hã? É, tá ligado. Mano, me ajuda. Segura esse celular que eu vou trocar o Carlão. O Carlão tá aí, né? O Carlão tá aí, ó. O Carlão tá. Tá? Aham. Quer um lanche, ó? Mano, eu tava correndo até agora. Cê... Cê não tá ligado. Eu tava correndo até agora. Aí eu passo no Burger King e vou chegar também no lanche, tá vendo? Manda, manda. Já mastiga. Ele tá ali na sinuca. Aham. Mano, eu tô... Eu tô correndo tanto tempo que eu tô até tremendo, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Uh, muito legal. Muito legal. Opa! Ui, chegou! Que aí? Oi, velho. Oi, velho. Que era? Que era, Carlão? Que era? Que era, Carlão? Oi, meu Carlão. Não sei. Nossa, mas não deve peitar aí, viu? Carlão! Nossa, que palhaçada também é cara, né, velho? Entendeu? Uhul! Você vai mexer o saco ontem fora do horário do serviço pra ir na academia com você. Fih, meu tempo não é capim, não. Ha, 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 ha! Ui, 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 ui. Não sei se eu faço essa palhaçada, basta o ferrado, não vai comer. Não vai comer. Daí que eu dibunho esse lanche aí. Ai, ui, ui, ui. Tô fazendo? Mano, pensa, lógico para. Ó, 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 tá aqui fio. Pensa para a cozinheira fazer seu aqui. A tira ainda tem que dar pra fim também! Esperando... Vai, ô, 놀�anzo. Dá um dos casos, ó. Ah, abraço! Bate nele, Carlão, ó. Fih, ó, o que que cê falou? Você falou, mano, cê tem autonomia pra que eu trabalhe com seriedade. Vou fazer aparato... Não, deu uma! Se eu tiver com um pouco, você vai pegar os quilosais. tem batata. Mas é um pedacinho. Mastiga, Léo, mastiga. Um pedacinho. Você sabe como que está, Jô. Você sabe como que está, então. Você está treinando, mano. Leva a sério a parada. Leva a sério, porra. Ô, Carlão, sabe o que eu vi? Ontem, ele pediu. Olha o X9. O que eu queria falar? Vai estar dentro, vai dar o cara gastar meu tempo, velho. Eu sou palhaço, então. Depois de maquete, você está falando aí com o Carlão, né? Você quer dar lanche, você vê com a galera do vídeo aí, ó. Fala para os caras quem quer, pega o endereço. Caramba, eu acabei de gravar o vídeo. Olha, de verdade, eu estava gravando um vídeo indo de Porsche lá no Breakthrough. Mas então, nós chegamos. Galera aí, está com o ponto profundo. É verdade, nem almocei ainda. Está na hora do almoço. Quanto você comeu o 10x aqui? Dois. Eu comprei cinco. Aí, ó. Tem muita gordura, cara. Tem o que, Dani? Não, não. Não, depois sabe o que acontece? Aí, depois ele perde o que está em jogo na aposta. De quem que é a culpa? O cara não. Você não faz seu serviço direito? Pois é. Deixa o cara comer o lanche. Mas o meu vídeo foi uma nervoso, mano. Mano, mas é o seguinte. Eu fui. Eu fui lá no Burger King de Porsche. Mano, a rapaziada se amarrou. Comprou cinco lanches e comeu três. Não, comi dois. Tem três aí dentro. Já deu, pai. Já nem vou almoçar. Passar para comer para aprender. Não, não precisa comer, velho. Está tremendo. Eu corri 5KM. E o lanche que você comeu? Não, não conta esse. Esse aí é... Comeu o lanche? Já é? Vou almoçar. Não, eu tenho que almoçar. Não, eu tenho que almoçar. Não, eu não tenho que estar comendo o lanche. Mano, eu estou tremendo. Você, por enquanto, está certo. Você está comendo o lanche? Vai ter um projeto marufo aqui? Vai. Sempre tem um projeto marufo, né? Pô. Olha esses caras, velho. Mano. Calma, deixa eu comer, velho. Eu vou ter que contar a verdade. Ô, eu comprei lanche lá para... Para geral, não. Comprei três, né? Ô, eu quero. Pega, vamos lá. Pega lá, pega lá. Já almoçou, Boca? Eu já. Já. Dietinha, né, pai? Mas é uma hora que também você vacila, hein? Ô, louco. Estava correndo até meio-dia. Mas já comenta lá, hein? Ah, não. Mas é... Até o Boca na dietinha... Você sabe o que o outro aí fez? Passa no BK com o lanche, mano. Depois da academia, até a hora que o corpo está mais frio de nutriente, o que ele me faz? Come um lanche. É brincadeira, velho. É brincadeira. Eu não comi, não. Se você tiver comido lanche, mano, você vai correr no final de semana uns 15 km. Eu não comi nenhum lanche. Eu comprei cinco e eu dei dois para o morador de rua que estava querendo. Amém. Olha que beleza. Viu? Se for progresso, você me dá para os outros. Que levo. Que levo. Tá orgulhoso de mim, Carlão? Mano, esse vídeo vai ser muito bom. Se for isso mesmo... Esse vídeo foi muito bom, mano. Se for isso mesmo... Eu cheguei aqui, velho. E eu falei, caramba, mano. Acho que o Carlão não está ali com a câmera. Quando tiver comida, então. Nossa. Mano, eu estou tremendo, Carlão. Eu não comi. Eu juro. Juro que eu não comi. Eu não comi. Não foi a hora que eu cheguei falando para o Gabi me ajudar aqui, pegar a câmera? Suco Light. Zero. Eu quase caí aqui na hora que eu fui correr. O que aconteceu aqui? Eu fui correr do Carlão quando eu levei o capote. Ó, batata doce, arroz branco, carne, cebola, picadinha e suco Light. Zero açúcar. Filet. 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 Ah, então tá bom, então. É... Dá o lanche para o Julinho. Não dá. Quem não almoçou ainda? Quem não almoçou? Quem não almoçou? O Julinho não almoçou. Jota também. Ô, Jota. Julinho. Você comeu um, né? Quer um, Odinho? Quer um, Odão? Tem dois aqui. Tudo bem, então. Ó. Dá um para mim também. É, tem dois aí, ó. Seis de bicho. Eu tinha cinco, mas eu dei para um cara mais necessário que você, seu vagabundo. Você tem dinheiro para comprar. Eu fiz cinco lanches na rua, o cara com uma plaquinha de fome. Eu dei dois lanches para ele, né? Ah, ótimo. Tá certo. Seis, seis. Tudo trabalho. Tem dinheiro para comprar, seus vagabundos. Tá devendo ainda. Por quê? É, não é que você fez. Isso aí que vai para o céu, né? Não, claro que não. Eu estou ajudando as pessoas. Ai, que folgado. Vai isso, rapaziada. Carlão, vem cá. Ó, não comi. Tá tudo certinho. Vem cá. Olha, eu vou assistir esse vídeo, hein? Demorou. Na verdade, eu assisto todos, né? Mas esse aqui eu vou assistir com sangue no olho ali, ó. Demorou. Vai segurando a cadeira aqui para dar uma cadeirada de lá de casa até aqui. Você comeu. Eu não comi, velho. Você não comeu? Você tem? Você não comeu? Mano, eu estou tremendo. Eu juro. Mano, quase que eu... Foi quase. Deixa eu comer aqui. É isso, rapaziada. Vocês gostaram desse vídeo, mano? Deixa muito like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E, mano, acompanha lá o projeto no Hunter's Maromba. Fica aqui no primeiro vídeo aqui na descrição do vídeo. O Carlão está cuidando do projeto e tudo mais. E vocês vão saber de tudo que está acontecendo aqui no Projeto Feats. Valeu. Falou e fui.